Olá, apresados companheiros, olá, apresadas companheiras, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, pessoas de todo o Brasil que costumam nos acompanhar aqui na Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu venho aqui compartilhar com vocês a minha preocupação. A gente já vem alertando há vários dias o aumento exponencial do número de casos, do número de óbitos em função da Covid-19 em todo o Brasil. Vocês que me conhecem sabem quantas vezes eu tenho denunciado aqui a irresponsabilidade desse inferno, com essa postura negacionista. E agora, gente, a gente está chegando num momento muito delicado no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Eu sei que outros estados já viveram situações muito delicadas, especialmente o estado do Amazonas. O estado do Amazonas, gente, teve o número de óbitos esse ano, somente em 2021, já perderam a vida por Covid no Amazonas, o mesmo número de pessoas que perderam a vida em 2020. Isso, evidentemente, que dá uma demonstração inequívoca da gravidade do momento que nós estamos vivendo no país em função da pandemia. E é uma situação muito contraditória, porque no Brasil inteiro, nós estamos assistindo o aumento do número de casos de Covid, o aumento do número de casos de Covid, e no mundo inteiro, no mundo inteiro, nós estamos assistindo uma queda significativa do número de casos. Então, percebam vocês que é uma enorme contradição. Fazem seis semanas, fazem seis semanas que o número de casos está diminuindo no mundo, e no Brasil, na contramão daquilo que está acontecendo no mundo, o número de casos não para de aumentar. Isso revela essa contradição, essa contradição que nós estamos vivendo no Brasil. Fazem seis semanas, gente, seis semanas que o número de casos diminui no mundo, e fazem várias semanas que o número de casos aumenta no Brasil, ao ponto de nós estarmos, nesse momento, com a maior média, com a maior média histórica desde o início, desde o início da doença. E agora, gente, então, o nosso estado. Aqui, a Karina está dizendo que na Paraíba a situação está se agravando bastante. Eu vi a Almeri, o governador, o governador da Bahia, governador Rui, anunciar também que a situação está se agravando muito. E o querido vereador de Lavras do Sul, Neto Viana, estou falando aqui sobre a situação do nosso estado. Florianópolis, Iracir, a situação se agrava muito. Porto Alegre, o Felipe está nos dizendo aqui que já está em colapso, mesmo assim, o prefeito se nega a tomar as medidas que nós precisamos que elas sejam tomadas. Em Porto Alegre, a Rose está nos dizendo aqui, estamos com ambulâncias estacionadas porque não tem vaga para levar. Não tem aonde levar. Então, realmente, nós estamos vivendo uma situação de agravamento absurdo da situação do número de casos no Rio Grande do Sul, no nosso estado. No nosso estado. Além disso, gente, você tem essa postura, postura negacionista daqueles que se negam a tomar qualquer medida que efetivamente pudesse reduzir a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Então, eu quero aqui compartilhar com vocês esse momento que nós estamos vivendo. Porto Alegre, nós temos unidades de pronto-atendimento já com 400% acima da capacidade. 400%. O Rio Grande do Sul teve um aumento de 72% na quantidade de internações na rede pública de saúde em leitos e 27% nas UTIs. 72% na quantidade de internações na rede pública de saúde e 27% nas UTIs. Em Porto Alegre, tem unidade de pronto-atendimento funcionando com capacidade de 400% em cima, acima da capacidade. Tanto no estado quanto na capital, os recordes de ocupação de leitos batem todos os recordes. Em Porto Alegre, nós estamos com 96% da rede tomada. O Rio Grande do Sul teve uma média móvel. Essa semana, ultrapassou 75 óbitos por dia, a maior desde o começo da pandemia. Tive um aumento de 53% no número de óbitos do Rio Grande do Sul, a média móvel nas duas últimas semanas. De acordo com o infectologista Alexandre Zavasck, do Hospital de Clínicas, as autoridades do estado não estão chamando o cenário atual de colapso porque as pessoas não estão morrendo em casa. Mas o carnaval aconteceu quando os casos já estavam subindo. A mortalidade na próxima semana vai aumentar muito e daqui a duas semanas ainda mais. É inevitável um aumento muito importante do número de mortes. As autoridades apontam como principal motivo para o que está acontecendo a conduta das autoridades. Conduta das autoridades. Com a possível entrada da variante do Amazonas, a tendência é que a situação se agrave ainda mais. O que está faltando, gente? O que está faltando acontecer para que as autoridades realmente determinem as medidas necessárias que precisam ser tomadas? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Eu sei que ninguém quer, eu sei que ninguém gosta, mas ou nós vamos determinar uma paralisação de verdade, ou nós vamos tirar as pessoas de circulação, nós vamos parar, nós temos que parar sete dias, dez dias, quinze dias, ou nós vamos perder o controle. Nós vamos perder o controle e nós vamos assistir na próxima semana uma situação de desesperos. Em Porto Alegre nós temos 100 pessoas aguardando leito de UTI. Os profissionais de saúde começam a ter que escolher pacientes. Os profissionais de saúde começam a ter que escolher pacientes de quem vai viver ou quem não vai viver. Realmente, gente, é uma situação assustadora. Assustadora. E o governo não dá nenhuma sinalização de que pretenda mudar, de mudar a sua conduta não temos de parte do governo nenhuma disposição de adotar uma política verdadeira para tratar a questão da vacinação e a não existência do auxílio emergencial a não existência do auxílio emergencial leva as pessoas a uma situação de desespero pela sua própria sobrevivência. o que força ainda mais o agravamento da situação. Meus amados, por gentileza, pessoal, me digam a cidade me digam a cidade da onde vocês acompanham a transmissão vocês podem me trazer informações sobre como é que está a sua cidade como é que está a sua região a Lai Mendes está nos dizendo que na Bahia temos 200 pessoas na fila para leito de UTI nem particular tem vagas mais. Anderson Garcia de Montenegro a Sheila Ferreira de Pelotas São Paulo vai ter toque de recolher das 11 da noite às 5 da manhã eu fico impressionado impressionado gente com a irresponsabilidade desses prefeitos eu fico impressionado com a responsabilidade desses prefeitos desses gestores que não tem coragem não tem coragem de enfrentar o poder econômico sedativos estão faltando a Áurea traz uma questão muito importante tem pacientes que estão sendo amarrados nas camas porque faltam sedativos Manaus Manaus nada mudou continuou morrendo muita gente o vírus está triste e o governo gente o dia Moisés Antônio Barbosa ala do Covid lotada em Santiago Licipaiva e o governo dando demonstrações uma vez 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 o estado do Amapá o estado do Amapá estava aguardando a chegada de duas mil vacinas chegaram ontem setenta e oito mil vacinas no Amapá estavam aguardando duas mil vacinas chegaram setenta e oito mil vacinas e no Amazonas no Amazonas que era pra chegar setenta e seis mil vacinas chegaram duas mil chegaram duas mil vacinas e isso que o general isso que o sargento garcia isso que o sargento garcia é um especialista em logística mas que especialista de logística gente que especialista de logística olha a Noelle que está dizendo aqui o Nesp São Paulo cento e seis por cento de ocupação a Sandra Pitello São Leopoldo covid cem por cento de ocupação na UTI o Arivanado já disse que vai chamar um lockdown vai chamar um lockdown né vai chamar um lockdown quem ainda não deu like aí deu like quem ainda não curtiu pode curtir nós estamos fazendo um giro nós estamos fazendo um giro para informar um pouco da situação do covid um pouco do agravamento né eu não tenho dúvidas gente eu não tenho dúvidas que João Delima que essa postura do governo postura do Bolsonaro postura do governo Bolsonaro ela tem uma relação direta com isso que nós estamos vivendo ela tem uma relação direta gente não tenho dúvida disso a postura negacionista o desprezo que ele teve para adquirir equipamentos de proteção individual de cada três profissionais de saúde que morreram de covid no mundo um deles é no Brasil um deles é no Brasil por quê? falta de equipamento de proteção individual falta de equipamento de proteção individual e falta de treinamento das equipes e agora gente os profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente estão praticamente dobrando turno dobrando escala porque não tem profissionais não tem profissionais tem muitos profissionais que foram afastados não tem profissionais para poder dar conta nas escalas não teve planejamento não teve treinamento os empresários pressionando Jalusa os empresários pressionando para manter os negócios abertos mesmo sem gente a Noelle dizendo que um amigo médico se suicidou um dia antes e disse que não conseguia mais lidar com a falta de estrutura é uma situação desesperadora gente é uma situação desesperadora dos profissionais de saúde os profissionais de saúde não encontram condições condições mínimas de trabalharem eu falei com uma uma pessoa ontem que me disse que está não sei quantos dias dobrando escala dobrando escala porque não tem profissional não tem profissional não é possível não é possível que um país aceite aceite essa postura o governo submisso aos interesses do mercado o governador do governo está se omitindo do seu papel está se omitindo da sua responsabilidade essa é a verdade essa é a verdade há uma omissão uma omissão completa por parte das autoridades e nós não podemos silenciar nós não podemos nos calar diante disso que está acontecendo então na minha cidade na minha cidade Santa Maria a situação também é desesperadora cara da Silva São Gabriel aumentou o desemprego as pessoas não tem auxílio emergencial Olá Sueli de Itatiba cesta básica não pode cortar água não pode cortar luz nós estamos num dos momentos mais delicados da doença mais delicados de toda essa pandemia realmente gente eu não imaginei não imaginei viver uma situação como essa que nós estamos vivendo não imaginei que nós viveríamos uma situação como essa que nós estamos vivendo olha aí gente estou divulgando aí para vocês o WhatsApp o nosso grupo do WhatsApp para quem quiser receber informações sobre a rede da resistência está aí o 619 8147 7009 se inscreva aí no grupo do WhatsApp no grupo do WhatsApp 9 8147 7009 o grupo do WhatsApp para que você possa participar também do do grupo do WhatsApp do canal da resistência do canal da resistência né meus queridos companheiros e companheiras situação infelizmente uma situação que se agrava demais se agrava demais né eu quero pedir a vocês que hoje hoje às 19 horas nós vamos estar com a presidenta Dilma aqui no canal da resistência né hoje às 19 horas a presidenta Dilma vai estar conosco aqui no nosso canal quero que vocês por gentileza venham aqui nos prestigiar venham prestigiar a presidenta Dilma eu coloquei agora para vocês aqui o link o link para quem está no YouTube para quem está no YouTube poder se inscrever aqui no canal da resistência seja membro do grupo do canal da resistência eu quero deixar um convite para vocês hoje às 19 horas hoje às 19 horas Salete Pereira é o Melo Melo se omitindo se omitindo completamente convide os amigos convide as amigas convide os conhecidos vamos receber e vamos prestigiar hoje a partir das 19 horas a nossa querida presidenta Dilma Rousseff que vai estar conosco aqui no canal da resistência certo gente então vocês são nossos convidados vocês são nossas convidadas vamos prestigiar e receber a nossa querida companheira e amiga Dilma Rousseff hoje às 19 horas a vitória está na Dinamarca dizendo que lá a situação também está pensando em lockdown com restrições mas nem o país hoje o Brasil é no mundo o país onde a situação mais se agrava hoje no mundo a situação do Brasil o Brasil é o país hoje que a situação mais se agrava no mundo essa é a verdade 19 horas hoje encontro marcado a presidenta Dilma na nossa página aqui na rede da resistência um abraço ou não e a verdade diz